Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight. O game de hoje é um jogo que é bastante, assim, muito, muito obscuro, muito obscuro. É um jogo que foi lançado aí para o Xbox 360, para o Playstation 3, e trouxe, assim, um panteão só de menina, ou maioria delas só de menina, né, tem alguns meninos também, mas a maioria são meninas. É o Skullgirls, é um jogo de luta, assim, bem diferentão, né, ele tem muitos combos, ele lembra bastante, assim, a pegada do Darkstalkers, e outros jogos, assim, com bastante combos, né, como Jojo Bizarro Adventure também, bem bacana. Ele é produzido pelo tal da Outwin Games, não conheço muito do trabalho dessa empresa, e particularmente joguei muito pouco esse jogo, né, andei treinando, alguma coisa, até cheguei a virar esse game também, mas não sou um expert nele. Mas é uma coisa que eu posso dizer, o jogo tem muito, mas muitos combos, né, muitos combos. Uma coisa interessante é que cada personagem do jogo parece ter sido inspirado em algum filme antigo, né, um filme bem antigo ali, filme de vampiro, de lobisor, né, até Metropolis também, né, o clássico de 1927, né, entre outros aí. O jogo é bem divertido, bem interessante, vale a pena conhecer, já que ele é muito pouco falado, né, muito pouco a gente fala sobre dele, pelo menos, vejo muito poucos vídeos falando sobre esse jogo, e é um jogo que é muito interessante, apesar de ser um jogo feito para essas gerações mais novas, é um jogo que acabou ficando aí na obscuridade, não teve continuações, não teve nada, o projeto acabou ficando por aqui mesmo, nesse jogo, mas é bem interessante, eu acho que vale a pena a gente conhecer. Vamos lá conhecer esse game então? Vamos lá então. Estamos jogando aqui a versão do Xbox 360 direto do console real, né, como já é de costume aqui no canal, né, mas se não me engano ele foi lançado para o PC, para o Play 3 também, né, inclusive pode ser jogado no Xbox uma via retrocompatibilidade, né, vamos aqui, vamos jogar aqui no modo 1, o jogador, que é o modo padrão aqui, né, estamos na dificuldade normal, vamos jogar na dificuldade, na dificuldade, vamos jogar no modo arcade, né, vamos direto aí para o modo arcade, o jogo tem alguns loadzinhos aí, nada também excessivo, né, mas, tipo assim, não tem transições muito rápidas. Eu andei treinando com um ou dois personagens, né, aqui você pode escolher entre, pode jogar com um personagem só, com um personagem mais muito forte, com dois, para ficar mais ou menos balanceado, ou com três, até três personagens podendo trocar eles durante a luta. Eu costumo jogar só com dois mesmo, para ficar mais ou menos balanceado. Bom, eu tenho jogado ali com a Vilha, né, e também com a Parasol. O que eu tenho que jogar com elas duas aqui foi com quem eu consegui virar. O jogo tem como pra caramba, eu não sou nenhum expert nesse jogo, né, andei treinando, claro, um pouquinho, mas o grande problema é que a máquina não dá um espaço para você fazer muita coisa, para você criar muita coisa, então você tem que estar constantemente batendo para não morrer, né. É bem frenético o jogo, o jogo não é nada fácil. Mas é um jogo que vale a pena treinar um pouquinho mais, né, para conhecer, né. Aqui essa pessoa aqui, ela está corrigindo alta, igual a segunda, o Varchal. Inclusive em alguns momentos, eu pedi desculpa vocês, que eu vou ter que ficar concentrado no jogo. Ah, que bom, pessoal, ah, miserável. Ah, só toco o personagemzinho. São muitos combos mais regulares, velho. Espera, pegou. Ah miserável, vou trocar aqui, ela só fica até com coisa de longe essa maldita. Segura aqui, ah trocou também, essa aqui já não corre com alta. Vou fazer uma bomba aérea com ela ali, acho que estamos secos né? A máquina vai ficar um giro no máximo que puder, e essa outra fica jogando um monte de coisa no chão, miserável. Agora tem a outra, haha. São muitos combos mas, tudo também é da prática, eu não estou conseguindo encaixar o combo aérea dela. É que dá para criar muita coisa, o jogo dá uma abertura de criatividade muito grande para os combos. O problema é que tem que praticar eles. Eu pratiquei mas, cara, a máquina com certeza joga muito mais do que eu, tenho certeza que tem muita gente que conhece esse jogo. Aqueles que realmente resolveram dar uma chance para ele, com certeza deve ter muita gente que faz muitos combos incríveis aqui. Porque eu mesmo já tomei uns combos absurdos aqui da máquina, de hits inacreditáveis, quantidade de hits aqui. Coisa absurda. Eu vou muito mais no básico mesmo. Nossa. Cara, se não me engano esse jogo ganhou até um prêmio em relação às animações dele. Tento criar algumas cubes aqui, mas ele pisa, mas não dava muito espaço para a gente fazer. Eu acho que a máquina lá embaixo. Ai caramba! Maldito! Tchou! Nossa! Mandou pra falar outra amiga aqui. Cadê? Ah! Nossa! Ah, estou sempre precisando. Ela só faz aquele som do combo L. Caraca, essa molezinha é nojenta. Não consegui encaixar. Вот começo. Uhf, um lágringo! Uhf! Uhf! nee-go! Toma não, mano. Tem hora que eu não consigo nem falar, cara. Tem que estar tristando atenção no jogo, ele ensina de morrer, cara. Vê que a animação do jogo é sensacional. O jogo não é muito longo não, eu já zerei ele. Ele é até relativamente curto, até porque não tem tantos personagens assim pra ser jogado. Você vê que a maioria são tudo meninas, né? Acho que são 8 ou 9 personagens só, né? Em algumas lutas vão se repetir, porque não tem muitos personagens mesmo. De novo, vai vir essa garotinha com um negócio na cabeça. Justamente pela quantidade pequena de personagens, né? Quero jogar ela por volta. Aí eu invento tudo. Isso aí não é nada que eu estou fazendo, cara. A quantidade de coisa que é possível fazer é meio absurdo. Se eu não mover nem um décimo que é possível fazer o tio John fazendo aqui. Porque o tio John também é fraco, né? E aí ela veio sozinha, né? Ela tomou fumo sozinha, né? Essa personagem filha, né? Eu achei a melhor, né? Parece que é o cabelo dela que faz as coisas, você vê ali. É bem engraçado, cara. Coisa de cada personagem ali, né? Bem engraçado, bem maneiro, cara. Eu gostei bastante das animações, né? As animações são incríveis, cara. Muito bonita mesmo, né? No lugar eu acho que ele tem até um prêmio, né? Como eu falei, que ele ganhou pelas animações. Não foi levando bolsas, isso foi... Minas, uma coisa assim. Foi uma coisa pesada que ele ganhou pela quantidade de quadros que ele ganhou. E o jogo que ele ganhou. Realmente é incrível mesmo. É um jogo que é impressionante, né, cara? Não quase ninguém fora dele, cara. Quase ninguém fora dele, cara. Quase ninguém fora dele, cara. Quase ninguém comentando sobre ele. Um jogo... Partando, partando. E também, que às vezes só tem uma barra grandeira que o personagem escolheu, a máquina escolheu. E já é a texão que escreveu essa briga ainda. Como são muitas aleatórias, né? A máquina escolheu aleatoriamente. Ah! Vou matar o outro então. Todo guarda-chuvada na cara. Cerebela! Vê que como a coisa é meio aleatória, né? A escolha dos personagens, né? É pela quantidade de lutos. Então a máquina eventualmente vai escolher o mesmo personagem que já enfrentamos, né? Porque é aleatório, né? Essa escolha aí da máquina. Só vai mudar, de repente, as cores ali e também os golpes. Dá pra você escolher os especiais, né? Tipo no Samurai Shodown, né? O Samurai Shodown pode dar pra escolher o estilo do jogador. E é mais uma luta de um só, né? 2 contra 1. A desvantagem é que o personagem da máquina vai ficar bem mais forte do que o eu, né? Mas eu tô jogando com um grande. Mas eu tô jogando com um com certeza que o dela é mais forte. Eu adorei. É um só, né? Ah! Ixi! Demora mais pra perder sangue. Ah! Pega... Hum! Pega! Ah! Ixi! Muito combo pra fazer. Interessante. Uou! Nossa boa fome! Ah! Bonito de especial. Esse golpe que ela pode jogar aqui pra trás, é interessante porque ela pode fazer com alto. E é ótimo pra armar estratégias contra os inimigos. Pega na surpresa, porque você pula pra trás e manda aquilo, geralmente o cara vai vir pra cima de você. Vai estar com a guarda aberta. É uma forma de você pegar o cara na surpresa. É bem interessante. O jogo está parecendo até fácil porque eu estou ganhando os cara, mas não é fácil não, cara. Até eu me acostumar com o ritmo do jogo, porque é o seguinte, aqui você tem que ficar batendo no cara o tempo todo. Você não pode parar de bater na marca, você tem que ir pra cima direto. E agora é uma luta de 2 contra 2. E ela está escolhendo a mesma pressão aqui. Eu sei que vai ser o primeiro. Nossa, o que é isso? O que é isso? Cara, essa pressão é bem... bem... bem chata o que é isso. A farol, ó. Ah, já pôs pro alto. Nossa, mãe. Agora para o sol! Não pegou o que eu queria fazer assim... Ah, mas o importante é isso! Nossa! Não pegou ele não! Ha 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 ha! Isso é outra coisa que eu queria fazer! Ha ha ha! Dois pessoas ao mesmo tempo! Ah, mas não pegou nada! Ha 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 ha! Já tinha matado! A gráfica é muito bonita! Vocês estão percebendo ali o cenário! O cenário é muito bem desenhado! As coisas, a animação, as cores todas! Muito bem feito o jogo! Muito bem feito mesmo! O jogo 2D, todo desenhado a mão ali! Muito bem feito mesmo! Merecia ter tido mais destaque na imprensa, na mídia e até no youtube mesmo! Poderiam ter falado um pouco mais sobre esse jogo! Hoje ninguém falou nem de canais especializados em jogos de luta como o Clube da Luta Tô falando do vídeo, é um episódio de jogando esse game aqui! Tô falando do vídeo, é um episódio de jogando esse game aqui! Oei já? Foi mole! Oh, 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 oh! Ah não! Isso é ruim não! Ah não! O jogo é a mulher do metrópolis! Enfimando o Rodo! Aliás! Segura o Rodo! O lei do Metrópolis! Usou. Pegou! Eu queria fazer outra coisa ali, levar os dois especiais aqui com dois personagens. Acho que foi legal, bacana que a gente ganhou. O importante é ganhar. O jogo não é muito longo, ele é até meio curto, por isso eu vou até deixar os loads. Porque senão o jogo vai ficar muito curto, o vídeo vai ficar muito curto mesmo. Mas é um jogo bem interessante, vale a pena você experimentar. Eu comprei ele muito barato na Xbox Live, numa promoção dessa. Se não me engano eu paguei entre 10 e 12 reais, uma coisa assim bem pequena mesmo. Pelo jogo que é, eu acho que vale muito a pena você pesquisar na PSA ou na Xbox Live se você tiver um Play 3 ou Xbox 360. Se tiver um Xbox One também, pode comprar ele também, ele é rápido compatível. Pode ser um jogo bonito, Xbox One sempre funciona também no Xbox One. Nossa! Deixa eu fazer combo. Esse combo dela, esse gnição, só funciona se estiver muito perto. E agora são 3 personagens, não tem problema. Não tem problema. Ele esbarra bem-vindo pro lado da máquina. Ah, melhor foi. Ah, só foi dançado. Tomou tudo. Tomou tudo. Tomou tudo. Ele defendia o inimigo de novo, miserável! Verdito! Não é o último. Outro jogo que me lembrou quando eu joguei esse game aqui foi o Groovell Fight, né? Toda a estranqueza dos personagens, o Bob, assim, me lembra que é o Groovell Fight também. O mundo me lembrou, né? Não sei se quem jogou, né? A mulher fica sem cabeça, ela usa a cabeça dela pra remessar em cima da gente. O jogo é bem estranho, me lembrou o Jojo e o Groovell Fight também. Pelas loucuras assim, os golpes de dois, emendando coisa, caindo coisa do teto. Bem diferente mesmo. Falar nisso, tá na hora de trazer também o Jojo bizarro, que é um jogaço do Dreamcast. E aí ó, já chegamos no último chefe. Barrinho! Tinha uma apertada cheia de coisa em cima dela ali. Agora aqui, é só comba aérea. O negócio aqui nela é comba aérea. O negócio é ela deixar, né? Esse aqui é o problema. Não pode parar de bater em 1 minuto, porque ela perde muita expulsão. Olha, mudou a forma. São 3 formas. É o último chefe de sonho. Tem 3 formas. Ele vai trocar aqui e a outra já está morrendo ali. Não pode parar de bater em 1 minuto. 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 E aí ó, vai botar de bater em 1 minuto. Baqui! Caramba! Eu te amo agora! Solta! Solta! Ah, não pega porque ta no alto. Era a melhor trocada. Ah, mas porra. Ah, não sei se fosse morrer. Ali o negócio é não parar de bater, se parar de bater você morre, certo. Certamente. E aí o jogo termina dessa forma, jogamos e viramos no normal. Mas não tem nenhum final assim diferente, um final específico para personagens. Só os créditos subindo mesmo. Mas é isso aí galera. Agradeço com o final do game, eu vou me despedindo de vocês, agradeço quem assistiu até aqui. Se você gostou, deixa aquele like. Se não está inscrito e gostou do conteúdo, se inscreva no canal também, tá ok? E não deixe de dizer também que outros jogos de luta vocês gostariam de ver o tio John jogando nessa série, tá ok? Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.